Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, te inscreve e ativa as notificações aqui do canal. Gente, esse vídeo é para falar de dois conteúdos, um deles sobre uma cláusula no contrato do Rodrigo Ferreira e o outro para contar para vocês qual é o time que o técnico Roger Machado pretende colocar em campo no segundo turno. Qual é o Grêmio para o segundo semestre da Série B do Campeonato Brasileiro? O vídeo que tem oferecimento era KTO, kto.com, te registra lá, usa, dá uma brincada. O meu código promocional é Diogo Rossi, se colocar lá, leva 20% de bônus no primeiro depósito. Muito obrigado a todo mundo que está usando o código e vem para KTO, lá a gente pode faturar uma graninha. Gente, vamos começar o vídeo pela cláusula do Rodrigo Ferreira. A galera do gremistas.net, o repórter Caliel Dornelles, deu a informação ontem de uma cláusula de obrigatoriedade de compra do Rodrigo Ferreira. Eu fui atrás de alguns detalhes em relação a esta cláusula para o Grêmio obrigatoriamente ter que comprá-lo. Mas tem um detalhe, vamos lá, muita calma nessa hora. A situação é a seguinte, gente. Ele tem uma cláusula que se cumprir 25 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, jogando pelo menos 45 minutos. E aí isso significa que entrou no intervalo de um jogo, jogou 45, contou. Não precisa ser titular obrigatoriamente em 25 jogos. Ele obrigatoriamente tem que ser comprado pelo Grêmio. Mas, até esse momento, ele tem apenas 8 jogos. Dá tempo para ele completar os 25. Contudo, se o Edilson voltar, isso não vai acontecer. Mas, é importante que se diga, o Edilson a expectativa é que voltasse contra o Tombense. Não vai acontecer. Contra a Ponte Preta, há uma expectativa. E aí já terá passado o jogo contra o Brusque também. Então serão mais dois. Já estamos contabilizando 10 jogos aqui. O empresário dele me disse que o valor é viável. Até caso o Grêmio queira, de fato, comprar o jogador, mesmo que a cláusula não se ative. Aí fica o debate para vocês colocarem nos comentários se comprariam ou não o jogador. O próximo conteúdo é sobre o Grêmio, que jogará o segundo semestre da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou botar a escalação que o Roger deve mandar a campo aí, com a sequência da passagem do tempo. Mas serão pelo menos oito novidades que o técnico Roger terá garantidamente para o segundo semestre. Estamos falando dos lesionados Breno, Edilson, Kahneman, Jonathan Robert e Elkson. Estes cinco jogadores voltam e ficam à disposição do técnico Roger Machado. E ainda o Roger ganha o Lucas Leiva, o Tassiano e o Guilherme, que são os três reforços do Grêmio na janela de transferências que se abre na próxima segunda-feira. Aliás, o homem que manda prender e manda soltar nas inscrições, volta de férias no dia da abertura da janela, hein? Então fiquem atentos aí que o Grêmio deve conseguir inscrever os jogadores para a partida contra a Ponte Preta, como eu já expliquei aqui no canal. Mas está na tela para vocês aí o Grêmio que deve ir a campo no segundo semestre. Breno, Edilson, Jeromel, Kahneman e Nicolás. Lucas Leiva, Bitelo ou Vijaçante, essa é a dúvida, do meio de campo. Guilherme na direita, Campas ou Tassiano formando o tripé que o Roger quer fazer com ele. Ferreira e Diego Souza ou Elkson. O Grêmio ainda nutre expectativas sobre o aproveitamento do Elkson no time titular. São estas mudanças que o Roger deve fazer no time. Assim o Grêmio mudaria na lateral direita com o retorno do Edilson, recolocaria em campo a dupla de defesa Kahneman e Jeromel, tão conversada e falada sobre os valores dos seus contratos, vai fazer uma nova dupla de volantes com o Lucas Leiva sendo o primeiro homem e tendo o parceiro Bitelo ou Vijaçante. Aliás, o Bitelo disse na Rádio Gaúcha que é segundo volante em entrevista coletiva. Aí os dois extremos são o Ferreira pela esquerda e o Guilherme pela direita. Aqui fica um detalhe do vídeo que eu já publiquei no canal, que é sobre o Guilherme atuando pela esquerda no mundo árabe, então ele inverteria o seu processo. E a dúvida é se o Grêmio terá um construtor nato, que é o Campasso, mas eu não concordo que ele faça essa função muito bem, ou o Tassiano sendo o tripé por ali. E lá na frente o centroavante Diego O'Elkson, hoje é o Diego, não tem nem como contestar, titular absoluto do Grêmio, autor de muitos gols, ajudando o Grêmio nesta montagem de time e de pontuação para voltar para a elite nacional. Eu quero saber de vocês se essa é a escalação que vocês escalariam, é isso que vocês colocariam em campo no segundo semestre a partir da abertura da janela de transferência. Ainda não contabilizei, mas o Grêmio vai ter o Jonathan Robert como opção, tem o Biel que não está jogando, não estaria jogando nesse jogo aí, nesse time, tem o Janderson, tem o Elias, ainda teria o Bruno Alves que hoje faz a melhor dupla de zaga da Série B ao lado do Pedro Jeromel. O 3-5-2 não vai voltar, então já deixo claro isso para vocês. deixe um comentário, eu quero saber a opinião de vocês. Um grande abraço, até a próxima. Fui!